E aí rapaziada, beleza? E aí rapaziada, beleza? E aí? Como que cês tão? Bom dia, dia. Certinho, legal, chuchu, beleza? Melhor agora. Coisa boa, coisa boa, vambora. E aí? Quem viu? Atende por hoje. Ah, B ou C. Aqui nós é louco. Nós tem que chegar entrando, matando. Daqui dois minutos vai ter um cara de semana de Paulinho. Sempre. Deixa eu botar meu bonézinho, cara. Porque esse aqui é o meu bonézinho da sorte. Vambora rapaziada, hein? Concentração, concentração. Oxe, é esse cara louco, hein? Cortando a visão. Ah, entra, entra, não tem ninguém, não tem ninguém. Plantar Spike, Win! Tem um negóciozinho. Caraca, nem vi o cara. Esse cara é inspirado com força, hein? Esconde, Jet! Esconde, Jet! Vai escadinha ali, ó. Resta um mínimo. Ah, aqui é eu, mano. Começamos como? Bem, né? Astra, vamos tomar um café e discutir física de hoje. Me dá minha Spike! Me dá minha Spike! Ei, ei, ei. Não pega minha Spike, não! Ui! Vamos fazer eco aí, tio. A Spike é minha, tá? Maluco. É nossa. Mamãe eu tô voltando pra casa. Quero morar com a senhora. Vamos lá, gente! Vai lá, Dizzy! Ai! Atiraram nela! Tem caca! Safado! Eu morri, mas tá plantando, tá plantando o bichinho! Protege! Calma, Reina! Só segura o máximo que puder, pelo amor de Deus! Torreta destruída! Calma, gente! Tá tudo sob controle! Uhul! Faleceu! Corre, gente! Corre! Consegui! Consegui! Por pouco! Carai, meu! Que isso! Dá um morro na cara dessa gente aí! Vocês precisaram de ajuda? Vambora, meus consagrados! Vamos mudar o bombe! Vamos lá! Ó, eu acho bom a gente continuar! Se a gente tá ganhando aí, vai mudar por quê? Se tá dando certo! Porque os caras sabem que não ia estar aqui! Independentemente! Vamos continuar aqui até nós perder uma! Eu vou cegar eles! Acima e avante! Diz, eu sou um alvo! Tá contigo, mãe! Tá na minha, seu! Tchau, tchau! Ele não tá plantando! Trinta, cara, né? Sai, pessoal! Aí, plantou! Não deixa não! Plantou! Vai desarmar! Boa, boa! Vai, mãe! Segura! Mata logo esse vagabundo! Mata logo esse vagabundo! Pega uma arma pra mim! Ai, tô passando mal! Ai, ai, ai! É virtuoso! Eu não tenho dinheiro pra comprar arma aí agora! Ganhei uma aqui! Muito obrigado, tá? Essa arma lixo! Nunca mais você me dá essa arma lixo aqui, rapaz! Vocês querem ser então? Então vamos ser então, cara! Esse doizinho ali! Botaram aí a Jess aí, ó! Bloqueando! Puxando! Cortando a visão! Tomando a visão! Bora, bora, bora! Pranta, planta, planta, planta! Tá plantando, mano! Tá maluca! Vai que rolando! Valeu, amigão! Desseige! Menos 50 mais, cara! Bota uma parede de Desseige! Bota uma parede de Desseige! Que isso? Que isso? Eu mato! Último jogador 5! Não dá pra... Funcionar! Não bota a cara, só segura! Não bota a cara, só segura! Ganhamos, ganhamos! Vai explodir! Vai morrer! Ordinário! Ganhamos, ganhamos! Bora C agora! Bora B! Viu? Bora B, bora B! Agora não fui eu que peguei o Spike! Maluco, tu devolve o meu Spike aqui, paiado! Cê não joga longe de mim não! Se não foca a minha cara, tu fala! Tchau! Vamos, vamos ver! Eu vou voltar! Vou ir com o bichinho que deixa pra você andar! Te vejo do outro lado! Tá contigo, maninha! Tem um lá! Peguei um, peguei um! Tomando a visão! O Wingman vai plantar o Spike! Vai plantar! Parreu o Wingman! Arroa! Explode ele! Mostre! A Disney tá no ar! Não sei exatamente onde você está! Ai, mim, mas tá plantado já, gente! Não deixa desarmar não! Não dá pra usar! Ele tá desarmando, cara! Meu Deus! Não dá pra usar! Gente, cês vão matar do coração assim! Que isso! Pare de equipe! Respirem fundo! Seus corações! Esses cara é tudo doido! Tem um que bate pra ele na cabeça aqui, não! Agora... Tá ficando sem ninguém aqui na raça! Já depois cê se inscreve no meu canal do YouTube lá, tá gente? Zepriqueta é o nome! Quando eu tiver rico, eu dou uma Lamborghini pra cada um! Oi, eu aceito! Zepriqueta é o nome, tá meu nick! Zepriqueta é o nome, ó! Combrindo visão! Bloqueira! O wingman tá plantando! Bora, bora! Já está no cantinho aqui, ó! Vai lá, Dizzy! Spike rolando! Tem alguém ali! Ela vai entrar aí pelo negócio que quebra aí, ó. Quebra aí, ó! Dê esse no jogador vivo! Ai, meu Deus! Falecer, amarecer! Vai tá tudo sob controle, tá gente? Fica tranquilo que é tudo assim! Rapaz, essa partida eu tô regaçando! A gente tem que todo mundo entrar na B Eu sou líder aqui, gente Eu que sou líder na partida Tem que me seguir, tem que me seguir Uma pessoa caiu, quem caiu? Ué, tchau, caiu? Agora lascou Cortando a visão Encobrindo a visão Recarregando Show Vem, 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 vencer Planta spike, wing Spike plantada Caralho, que merda Foi mal E aí, gente O que foi aí? Vai desistir por quê, gente? Vamos lá, eu confio A gente dá conta A gente dá conta, gente Nós quatro tomamos conta Só a gente dá calma Cortando a visão Inimigo no ar Cuidado aí Acima e avante Ai, que susto, cara Cara, que susto, hein Mano, eu acho É bom a gente Sei lá, mano Dá uma ideia aí, rapaziada Acho que a gente não pode Pôr da esperança, tá ligado? Tentar ir na calma Não sei Ó, que tal a gente Ficar bocadinho Bem aqui, ó Sempre vem um correndo Dessa A E não vê ninguém Ele vai passar Já é menos um pra nós matar, tá ligado? Mas tem que ficar todo mundo aqui, escondido, ó Porque se a gente andar separado Não vai virar Deixa eles virar lá na B Deixa eles virar na B O wingman tá plantando Spike rolando Valeu, amigão A trash tá pronta Tá contigo, monstro Oiê, monstro, assolta Recorra Tá contigo, maninha Pelo amor de Deus, hein Que sacanagem, cara E aí, vocês querem ir aonde? Bora todo mundo junto B, bora B Geral B, geral B Não vai separado, não Senão não vai dar certo, cara Bom, não existe Todo mundo junto Tem parede aqui Tá desarmando, tá desarmando Deixa o bichinho desarmar, não Deixa o bichinho desarmar Aí, calma, calma Só segura Ele tá lá atrás Ele tá lá atrás Ele não vai desarmar, não Tá cara não Que vidas mais sensíveis Melhor entregá-las, amigo Vai lá no chute Eu vou fazer um fake na B Mano, eu acho que a gente tem uma pessoa menos Pra fazer fake Que é foda, cara Ó, eu acho que, ó Nós pode ganhar uma partida de graça Jogando besta Bem aqui, ó Paradinho Bem aqui, ó De onde eu tô Ele sempre vem andando aqui, ó Nós já matam um a menos Mas ninguém tá voçando, velho É porque a gente tava andando na cara Foi de base Já foi um Bora lá, bora lá, caralho Bora lá Agora eles vão saber que é Vocês tem que vir comigo Não tem como ir sozinho Jet já tá lá Bora virar C, então Bora virar C, bora virar C Tem um aqui na C O oponente morto Boa Tá contigo, maninha Ela não tá pronta Planta spike, wing Bora, bora, defende Vai lá Spike plantada Valeu, wing Tá aqui, ó Caralho Que bala que Calma, relaxa Poxa, que 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 Corrina Sabe uma coisa que eu descobri, reina Diz Eu só Eu só jogava Abrindo a mira, tá ligado Só jogava assim Só que eu descobri Se você não abrir a mira A mira É A bala vai Do mesmo jeito, tá ligado Me liga, me liga Tipo Faz um teste Depois se tu joga sem abrir as miras é uma boa e aí que vocês acham vamos ver melhor tá dando certo bora vai ter uma parede aí já tá até sei tomando a visão tem gente ali Spike tá no chão caralho tá vindo atrás tá vindo tá vindo você não matará meus aliados troca de lado é complicado hein gente jogar com uma pessoa menos é foda e gente agora como que a gente vai fazer pra defender esse trem pode deixar que eu fico aqui só ó vou ficar um vou ficar na C vou ficar na B lembrando que a gente tem que esperar ele entrar tá gente na verdade é bom seria bom se seria bom se a 6 de ficasse na B para botar colocar o B porque vocês rotacionam melhor agora não dá mole não hein eu falo a 6 de B porque ela bota a parede parece ser aqui é a certeza que a então bora bora rapaziada teve periquita aqui esse é meu garoto tem alguém ali tem carga vai vai caralho tá lá dentro sai de perto ele vai ficar só esperando entrar tipo assim boa 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 vocês são foda rapaz seja vai bem você bota a parede ali aí a rainha vai ser e eu vou ver para olhar essa seja aqui né seja tem uma arma que presta não tem não agora se você se garante tudo bem vamos lá vou dar uma olhada nada ainda nenhum lugar nada aqui não avança não avança vou dar uma olhada olha B eles podem querer esperar a parede cair tem C tem C mas dá uma segurada aí C C Mosh Pit vai lá Gizzy 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 plantado peguei é até um inimigo sem carga a Trash tá foda calma calma tô chegando tá contigo maninha sacou ver que eles armam só desarmam só desarmam ai caralho vocês são foda porra que isso aí cara que partida foda rapaz é uma coisa mesma coisa mesma coisa vamos lá CG paredinha paredinha os só somos mais fracos mas somos mais fortes ao mesmo tempo parede parede torta hein e aí calma aí dá uma segurada é a né feio feio tá contigo man ou feio a gente tá aqui calma aí se parei de ver é C é C é C é C é C é C é C vira C vira C vira C vira C spike plantado tem carga no shift 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 acima e avante último jogador vivo caralho velho inevitável boa rapaziada é isso aí não vamos perder o foco não vibe check todo mundo de boa tomara deixa eu ir vai você no mesmo lugar só deixa eu ir C vamos ser comigo vai quem tá vendo na C vem ser do mesmo jeito só a Sage bota a parede aí na B se ouvir algum barulho aí você fala vou tentar levar um de primeira aqui nessa C volta volta da cara não bota smoke e acho que nada não se mete comigo explode eles voa lá tem gente ali esse pai é aqui mas tome cuidado aí hein eu preciso de vida e aí rapaziada acho que eles vão tentar virar em cuidado aí tem cara protege a spike valeu valeu pegou tô vendo vai tentar virar cuidado resta um inimigo spike no chão lado atacante restam 30 segundos sei exatamente onde você está caralho caralho ele vai tentar virar C restam 10 segundos último jogador vivo entrar que ele vai conseguir plantar só fica parado então não dá morre não não morre não morre não morre não morre não boa pega a arma dele ordinário e eu preciso de mesma fita tá muito fácil pra me levar um C eu só preciso de uma arma melhor cara se eu queria é só P aí mano dá é só P pra mim pede arma aí alguém compra pra mim por favor é porque é demais né calma aí vou tentar levar um aqui não tolaro é B né vai lá Gizzy vai mas fica esperto aí rapaziada tem carga ué tão na onde eles carai não tô entendendo tão indo pra A indo pra B tão plantando tão plantando spike plantar ele tá no fundo relaxe tá com pouca vida don't ai coração tem que desarmar essa trem cara não é só lascado pra você entra todo mundo tem que desarmar logo entra entra lá dentro lá dentro lá dentro lá dentro lá dentro vai desarmar vai desarmar vai desarmar vai desarmar não morrerei dá tempo? acho que não dá sim dá sim dá sim cara eu nunca passei tanto nervoso igual eu passei agora já do céu que é isso tô passando mal eles não tem uma única vida e aí vocês acham que é na onde? fica de bitoquinha vamo vamo voltar aqui nos tavantes pode crer pode crer bota a parede aqui hein cês pelo amor de deus compra uma roupa aí pra mim mano alguém compra pra mim só que o problema é dois de OP né ah ah provavelmente mas tem que ver se não vão virar caralho vai continua deixa ele tentar fazer esse deixa ele tentar fazer esse silencio 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 caralho meu irmão caraca que vício cara pior que eu nem sei jogar disso aqui não é isso aí agora cê sabe com menos um cara ei vai esse vídeo vai sair lá no youtube hein rapaziada cês vão lá ver beleza já seguiu o canal aqui mano é nóis satisfação os cara deve tá puto lá né porque tá com menos um tá se garantindo como que manda cê 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 rapaziada cês gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilha pra aquele amigo seu que curte esse vídeozinho gtrp fechou a gtrp invalorante é nóis rapaziada tomo junto coke eighth a and cê as Obrigado.